Salve, galera! Como que vocês estão, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, galera? Hoje eu vim trazer mais um react, como de costume. E a música de hoje é a música do Menotod, Multiplica, com participação do MC Pedrinho, que saiu há três dias atrás. Como podemos ver, o MC Pedrinho tá migrando pro trap, né, mano? Antes era o funk, agora tá a união aí, de trap e funk. Então bora lá pro react, mano. A música deve estar pesada. Se você tá chegando agora no canal, não se esquece de se inscrever aí, ativar o sininho, deixar aquele like pra fortalecer. E é nóis! Bora lá pro react. Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Eu tenho um, dois, três e já! 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 Que até pode me afastar O morro não para de lucrar E nós só tá pensando em ganhar Tô conquistando meu reino dentro dessa zoa Me mete, joga tudo dentro dessa puta louca Tamo dominando a boca Por isso que elas ficam soltas Tô conquistando meu reino dentro dessa zoa Me mete, joga tudo dentro dessa puta louca Tão dominando a boca Ela fica doida, louca Ela quer só o bandido, gosta dessa porra Vem mulher se envolver com o nó da vida, louca Dá por menor da boca O Pedrinho te bota na boca Vé novinha, safadinha, vem sentar pra mim Na minha base, você brota, tira o shot, Jim Quer o menor T? Tu quer o Pedrinho? Eu sou novo, sou magrinho Cheio de din din, de BMW, mina, porra, calma aí Ganho mais do que o seu pai, ele é juiz Eu saí, foi da favela, mina, eu venci Hoje eu tô cantando, incentivando o menorzinho Multiplica o real em dólar É o menino que a menina gosta Tô no baile, ela me olha Ela sai no meu meiato Tô conquistando o meu reino Dentro dessas urras Nem me joga tudo Dentro dessas puta louca Tão dominando a boca Diz que elas ficam soltas Tô conquistando o meu reino Dentro dessas urras Nem me joga tudo Dentro dessas puta louca Tão dominando a boca Ela fica doida, louca Tripão massa É, mano, não tem como, né? É trap Então tem que envolver mulher Tem que envolver dinheiro Tem que envolver não sei o que lá Mas assim O feat ficou da hora, tá ligado? Tipo assim, a batida da música Tal, da horinha Só que as letras, mano As letras são sempre pesadas, né, mano? A maioria é pesada É raro você ver um trap Um trap, assim Com uma música que não seja tão pesada Que não envolva mulher, dinheiro Esse bagulho e tudo Boca, não sei o que lá Não sei o que lá Traficante Ah, mas é isso, né, gente? Ó Daorinha Curtir, vai O clipe ficou bem produzido Ficou da hora E vocês, mano? O que vocês acharam da música? Hum? Comentem aí Deixem aí nos comentários Depois eu vou estar vendo E também Deem ideias De músicas Pra react Entendeu? Toda semana eu tô gravando Então é isso, mano Se vocês quiserem que eu faça React de inscritos também Mandem aí o som de vocês Lá no meu Instagram Que é Vimaris Eu vou deixar aí embaixo pra vocês E é isso, mano Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau